A reunião foi na sede da ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, durante a tarde da quinta-feira. Participaram prefeitos, vices e secretários de educação dos 42 municípios. O encontro foi uma proposta da entidade para discutir o retorno das aulas presenciais e do transporte escolar. A associação sempre foi unânime nas suas decisões. Sempre foi uma decisão em conjunto e foi agregada para todos os municípios. Como que está uma discussão muito grande e tem esse começo de retorno em alguns municípios do Paraná, foi levantada essa questão para debater com nossos prefeitos. Durante o encontro, as opiniões se dividiram. O prefeito de Ampere, Disney Lucchini, que também é presidente do Ciruspar, consórcio que administra o SAMU, manifestou a preocupação com a saúde dos professores, já que muitos ainda aguardam a vacina contra a doença. Primeiro passo, eu defendo vacinar os professores e vacinar com uma vacina com curto espaço de tempo para a segunda dose. Assim nós vamos dar ânimo, vamos dar condições para eles voltarem para as salas. Aí sim, em conjunto, município e estado retornando e ajudando a pagar essas despesas, que serão altas. Aí eu concordo. Falo aqui a respeito, presidente, a opinião de todos. Eu só volto às aulas em Ampere se o Estado voltar. E se o Estado garantir que nós vamos voltar com segurança para os nossos alunos e para os nossos professores. Após a discussão, a Comissão em Saúde da Ansop colocou em eleição a autonomia dos prefeitos decidirem a melhor opção para cada realidade, em relação a volta às aulas e o transporte escolar. Quem é favorável a dar autonomia aos seus municípios que têm carta branca para ter esse início das aulas, desde o momento de se sentir seguro? Quem é favorável a levantar a mão? O prefeito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, anunciou o retorno das aulas e do transporte escolar para o próximo dia 10. De acordo com ele, as aulas serão no sistema híbrido. Então, dia 10, nós trabalhamos com 10 alunos por classe, por turma, por sala de aula, vamos dizer assim. E aí fica uma semana e na outra semana fica em casa, para possibilitar que outros alunos venham. E as professoras, os professores vão mencionando presencialmente e para os alunos que estão em casa. Com isso, nós avançamos um pouco. E a questão do transporte escolar, prefeito? Vai funcionar. Francisco Beltrão vai bancar o transporte escolar para toda a nossa rede. A secretária de Educação de Pato Branco também anunciou o retorno das aulas presenciais no município. Vai ser no formato de escalonamento, como nós já havíamos planejado no início do ano, né? Progressivamente. Vamos fazer uma experiência. Tem data já para o início desse retorno? Vai ser agora no início de maio. Início de maio. Vai ser tanto no ICMEI quanto nas escolas também. Nós vamos começar por idade, né? Vamos ver como, o que no decorrer do dia a dia, dos dias, né? E assim progressivamente. Com relação ao transporte escolar, o município tem alguma posição já? Ainda vamos analisar em relação ao transporte.